Tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Se você estiver vendo a gravação, eu lembro que há o índice completo na descrição para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. Dua boa noite para quem está aqui ao vivo. Em seguida, vamos começar com a leitura e com a tradução desse texto sobre o coronavírus, um assunto sério que nos afeta a todos, direta ou indiretamente. Há, claro, problemas relacionados à saúde, evidentemente, e também às repercussões negativas na economia, que afeta o mundo inteiro, literalmente. Vamos ampliar o vocabulário, aperfeiçoar a pronúncia. O nosso foco é, evidentemente, no estudo da língua inglesa. Vamos ver quem está por aqui hoje. A turma de sempre do Clube Tecla SAP está aqui, o Aden, o Álvaro, a Eliane Kahn é lá de Vancouver. Quem mais está aqui? A Ruth, Sidney Batista, que nunca falta. O Wanderson Amorim, aqui de Teresópolis, na região sudeste do Brasil. Camila Mendes do Rio, olha que legal. Mauro Luiz está aqui também. Olha só, Degio, de São Paulo, da capital. Zé Carlos Santana, lá da Bahia. Que maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Participem na sessão de comentários, se você estiver vendo a gravação, no bate-papo aqui, quem estiver ao vivo. À medida que a gente for lendo cada parágrafo, você me diz aí, por gentileza, o que de mais interessante você aprendeu. Vou compartilhar a tela com vocês e vamos começar com a leitura já, já nesse instante. Está aí a imagem da miniatura. O vírus, para quem não é da área médica, é uma imagem inocente, bonitinha, mas esse danado aí está causando um estrago danado na vida de muita gente, na economia. Enfim, as repercussões são, de fato, muito danosas. Vamos lá, live número 77, é isso, são 76 outros vídeos completos aqui para você também aproveitar, rever muita coisa, ampliar vocabulário, relembrar de muita coisa. Vamos lá, coronavirus has now spread to every continent except Antarctica. O coronavírus já se espalhou a todos os continentes, com exceção da Antártida ou Antártica. A gente vai ver daqui a pouquinho que as duas formas são válidas em português. Impressionante. Primeiro, aquele like bacana, para dar uma força para o canal. Está aqui pela primeira vez, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho, para receber as informações, quando tem enquete, quando a gente vai ter live, essas coisas. All right, vamos começar com a leitura, então. Public health officials warned Wednesday that the spread of the novel coronavirus is inching closer toward meeting the definition of a global pandemic, as the number of cases outside mainland China continues to grow, including in South Korea, where a U.S. soldier has tested positive for the virus. As autoridades de saúde pública alertam ou alertaram na quarta-feira que o contágio, a disseminação do novo coronavírus, ou seja, esse novo aqui significa original, diferente, desconhecido, que acho que é mais esse o sentido do desconhecido, coronavírus está chegando perto de atingir a definição de uma pandemia global, à medida que o número de casos fora da China continental continua a crescer. Inclusive na Coreia do Sul, onde um soldado americano foi diagnosticado com o vírus. has tested positive, ou seja, o teste dele deu positivo, lá na Coreia do Sul. E o pessoal já participando, muito obrigado, Érica Moraes e o Sidney Batista já dizendo aí o que não conheciam. Adriana Mello também, inching closer. Inch significa polegada, mas também é o verbo. Inch é se mover, caminhar lentamente. A gente vai ver agora mais detalhes, o glossário, e à medida que eu for apresentando o glossário, você me diga aí o que não conhecia. A Camila não conhecia novel com esse significado de novo, né? Original, desconhecido. Álvaro também não conhecia inching, né? O verbo to inch. Vamos lá. Primeira pegadinha, official, é autoridade nesse contexto aqui. E as autoridades de saúde pública. Não confunda com oficial das Forças Armadas, que é outra parada. A palavra é officer, nesse caso. Mais informações? Poste no tecla SAP, para você não cair nessa pegadinha desse falso cognato. Alright. Warn. Ah, pulei aqui. Warn é alertar, avisar. Warning, o alerta, né? O aviso. A advertência. Novel é romance, viu, Álvaro? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Spread é a disseminação, né? O alastramento, a dispersão, a difusão, a propagação do vírus. Novel tá aqui, ó. É adjetivo. É também substantivo. Romance. Ah, é a tradução mais consagrada. Não é a novela da televisão. E não é a novela um outro gênero literário também, que é novela. Novela, com dois L's. Mais informações, tudo nesse post aí do tecla SAP. Depois dá uma checada lá. Coronavirus. Coronavirus, já vimos aqui numa live anterior. Corona. Corona. Esse segundo O aí. O primeiro O é o som do schwa. K. K. Um avogal, assim, um A meio com a boca aberta, né? Sílaba átona em inglês. Uma avogal átona em inglês, geralmente vai ser o schwa. Então é K. Corona. E aí o segundo O é o. Corona. Corona. Coronavirus. E inch, já vimos o verbo, que é progredir lentamente. Chegou atrasado o João Paulo, mas está valendo. Seja bem-vindo. Jonas Pereira está aí também. O que eu vi agora? Jonas Forte. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. E close, próximo. Som de S entre duas vogais. Merece atenção. Aqui é som de S mesmo. Close. Inching. Closer. Closer, o grau comparativo do adjetivo close, próximo. Mais próximo, né? Está chegando cada vez mais perto daquela definição de pandemia global. E toward, tem duas pronúncias possíveis. Toward e toward. Dá um pouquinho, uma separação, quase um hiato ali. Toward. As duas são válidas. Está tudo valendo aí. E pandemic. 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 Que é pandemia. Chegou a Say Blue. Ela falou o nome dela, tu diz que sim. Que coisa feia. Esqueci, Say Blue. Repete aí, por favor. Rita de Cássia também está aqui. Bem-vindas as duas. Vamos lá. E queis, mais uma vez. S entre duas vogais. Atenção. Nesse caso, som de Zé em português. Que é is, som de S em inglês. Mais informações, vídeo no canal. Todos os links para vídeos aparecem aqui ou no card, ou então, ou não. E também, na descrição do vídeo, para você dar prosseguimento aí aos seus estudos. Sayene. Aí, obrigado. Desculpa. Não esqueço mais. Não esqueço mais. Mainland. Mainland é o continente. É a terra principal. Países como a China, por exemplo, que tem parte do seu território em ilhas. Você faz a diferenciação. O que está no continente é Mainland China, que é a China continental. Excetuando-se aí as ilhas. Vamos ver um caso de um outro país também, que tem essa situação parecida. Daqui a pouquinho. Não perca. Não se lo mierda. Brasil announced. Olha como eu grudei o L final do Brasil com o A de announced. Brasil announced. Brasil announced its first case of coronavirus today. Marking the first time the virus has been reported in South America. The outbreak has now spread to six of the world's seven continents. It has not yet reached Antarctica. O Brasil divulgou, o Brasil anunciou seu primeiro caso do coronavírus hoje. O artigo é de anteontem, se não me engano. Fazendo com que esse fosse o primeiro caso, a primeira ocorrência do vírus na América do Sul. É, meu amigo, chegou aqui. O surto, olha lá, a palavra para você dizer surto em inglês é outbreak. The outbreak. O surto agora já se alastrou para seis dos sete continentes do mundo. Eles, nos países anglófonos, fazem uma divisão do mundo em sete continentes. Aqui, gente, eu aprendi com cinco. Agora são seis, tá? Vamos ver agora, daqui a pouquinho, no glossário aqui, quais são esses. Quem souber já responde aí, no bate-papo. Nos países ingleses, então, de língua inglesa, então, são sete continentes. Ainda não chegou, o vírus ainda não chegou à Antarctica, ou Antartida. O Sidney não estava lembrando lá de outbreak. A Nadir está por aqui, o André chegou também, dando boa noite. Announce. Atenção, não é anunciar de fazer propaganda, tá? O anunciar de fazer propaganda está aqui nesse vídeo, Business English Part 2, para você checar lá e não fazer essa confusão. Advertise e Announce são coisas diferentes. Outbreak, já vimos lá, surto. A Cleia também não lembrava, ou não estava na última live que falamos desse assunto, né? Faz alguma semana já. Vamos lá. Antarctica, Antarctica. Quando você fala rápido no inglês americano, esse T desaparece, né? Antarctica, o primeiro T. Antarctica, Antarctica. Como você fala, international. Internet. Esse T, depois de N, muitas vezes desaparece no inglês americano, na fala assim, fluida, dos nativos. E as opções são Antártida ou Antarctica. Tanto faz. Excel Spread, eu sabia. Mas é Spread Sheet. É uma folha aberta. Spread Sheet, é isso. É uma planilha, né? Vamos lá. Aqui há duas pronúncias. Aliás, há três, né? Você pode falar Iran, você pode falar Iran, e você pode falar Iran. As mais comuns, eu acho que são nessa ordem que eu falei. Iran, depois Iran. E algumas pessoas falam Iran. Não é. Não é. Como é que fala? A maioria. Então, vamos lá. O Irã e a Itália também estão enfrentando. To grapple é lutando. É sair no corpo a corpo. Tanto o Irã quanto a Itália também enfrentam grandes ou importantes surtos dentro de suas fronteiras. Ou seja, nos seus países. Surtos que se tornaram letais. Já houve mortes também no Irã e na Itália, por conta do vírus. E uma importante diretora, né? Eu fecho aqui, uma importante autoridade. Eu estou usando já o feminino porque eu sei que é uma mulher. Nem sempre, quando você vê o texto assim, você pode determinar se é homem ou mulher por conta da palavra top official. Pode ser uma coisa, pode ser outra. E o Centers for Disease Control and Prevention, CDC, seria algo equivalente à vigilância sanitária. Deduzo eu. Tá? Um órgão do governo que supervisiona esses trabalhos aí de controle de epidemias, entre outros problemas de saúde. All right. Grapp... Não é? A palavra é grapple. G-R-A-P-P-L-E, viu, Marcos? Grappling. É o Gerundi, como escreveu o Rômulo ali, logo acima de você, e o Sidney Batista também. E o Guilherme. E o Adem. O Pelé da Língua Inglesa. Olha só que legal. Obrigado, André. São sete continentes. Vamos ver agora e já. Viu, Saini? Vamos ver já. E essa diretora alertou que os Estados Unidos também poderão enfrentar o alastramento do vírus. No seu país. Nos Estados Unidos. A turma não conhecia grappling. Quem gosta de MMA, quem gosta de UFC, deve ter sacado. Porque uma das categorias de lutadores, né? Tem o cara que é grappler, que é aquele cara que gosta da luta no chão, né? A luta agarrada. Perdão. E o striker é aquele lutador que tem a bagagem, né? A experiência no boxe, é o cara que gosta da trocação. Então você tem o grappler e o striker. São dois estilos distintos de luta. Isso é pra quem gosta. Striking geralmente é lutar, Erika, quando o cara tá com dificuldade. Por exemplo, tá estudando ou não tirou nota boa. Então tá struggling pra se formar, por exemplo. Ou struggling pra conseguir controlar o vírus. E to grapple é sair pra porrada mesmo. Grapple é luta corporal. É a luta agarrada que se fala, né? No contexto de luta. Olha lá, grappling, o Nando também. O WWE. Alright, muito bom. Fazendo associações, você ajuda a tua memória. Essa é a intenção. Tá ali as duas pronúncias, como eu falei. Irã e Irã. Atenção, em Portugal é Irão que se fala, viu? O Euderico acho que não tá aqui hoje. Mas se tiver alguém de Portugal, além do Euderico, e puder confirmar, é isso aí. Irã, no Brasil, Irão, em Portugal. Tá ali grapple, com a definição, a pronúncia. E major, que além de major, também significa major, uma patente. Aqui significa importante, grave, grande, grandioso. Isso que significa major, a major outbreak. Um grande surto. Dúvidas, senhores e senhoras. O que mais aprenderam nesse trecho aqui? Border, tranquilo. Parece borda, né? É fronteira. E deadly, o adjetivo letal, fatal, mortal. Vocabulário sobre morte, neste vídeo aí. R.I.P. Como é que você fala, meus pêsames? Bater. Bater as botas. Tem expressões informais, formais. Vídeo bem legal aqui no canal, bastante visto também. Não deixe de conferir depois. Vamos lá. Falando de UFC lá. Ultimately. Ultimate. Ultimate. Met. Ultimately. Ultimately, we expect we will see community spread. Ah, aqui tá. Não tô enxergando, peraí. Pronto. Ultimately, we expect we will see community spread in this country. It's not so much a question of if this will happen anymore, but rather, more a question of exactly when this will happen, and how many people in this country will have severe illness, said Dr. Nancy Missonnier, the director of the CDC's National Center for Imunization and Respiratory Diseases. Uff, fiquei sem fôlego. Parágrafo longo. Ultimately, quer dizer, no final das contas, em última análise, deveremos, né, esperamos ver o contágio em comunidades, community spread. Por enquanto, o contágio se dá em nível, ao nível individual, né? É uma pessoa pra outra, quando tá em contato, tiver no mesmo lugar, esse tipo de coisa. E ela espera que nos Estados Unidos também haverá esse contágio nas comunidades. E o Guilherme já tá lá, lá vem o country. Boa, Guilherme. Não pode faltar o country. Então, esse contágio em comunidades, em vilarejos, cidades, etc., algo bem mais grave aqui neste país, daqui a pouco vamos falar da pronúncia de country, não é mais uma questão de se vai acontecer, agora é uma questão do quando vai acontecer e quantas pessoas nesse país, né, nos Estados Unidos, terão doenças graves, né, ou ficarão gravemente adoecidas. É isso que quer dizer a doutora Nancy, ou Nancy Messonnier, que eu já tinha lido o texto, sabia que era uma mulher, essa autoridade aí, do CDC, da Vigilância Sanitária, o Centro Internacional de Imunização e Doenças Respiratórias. Vamos ver agora o glossário. Atenção à pronúncia ultimate, é um chua ali, viu gente, não é h, ultimate, a gente fala assim com os amigos, tá tudo bem, mas aqui é ultimate, ultimately, né, ultimately. Community spread, já vimos o contágio em comunidades e mais uma vez lá, como o Guilherme já antecipava, country, 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 repitam comigo, country. Mínima, viu Nadir? Eunice é um pouquinho mais formal, eu diria que é algo como doença e enfermidade, Eunice estaria mais para enfermidade e disease mais para doença. Na prática, um é o seis e o outro é o meia dúzia, ok? Ficou claro aí? Chegou a Annie, seja bem-vindo, Annie Lins. Severe é grave, é severo também? É, mas quando tá falando de doença, de enfermidade, eu acho que grave fica melhor a tradução. E Eunice tá ali, ó, doença, enfermidade, como eu já expliquei para a Nadir. A tônica é a primeira sílaba, ó, respiratory, tem uma subtônica ali no to. No inglês britânico é um pouquinho diferente, eu não vou me atrever a pronunciar aqui, você checa no dicionário online, one look, depois se tiver dúvida, se tiver curiosidade. E disease, um S entre duas vogais com um som de Z. Disease, disease, que é doença. Ultimately, gostou nessa Annie? Olha só. South Korea currently has the largest outbreak outside mainland China, with more than 1,200 people infected, including the first U.S. soldier and at least 12 dead. Iran's health ministry has confirmed at least 139 cases and 19 fatalities. A Coreia do Sul, hoje, currently, atualmente, no momento, tem só a pronúncia k, currently. O som do U ali não é de you, né, como se você tem use, né, como se você tem cure, que é cura, cure, né, a banda inglesa lá, the cure, mas aqui é currently, currently. Então, a Coreia do Sul tem hoje o maior surto do vírus fora da China continental, com mais de 1.200 pessoas infectadas, inclusive o primeiro soldado americano, e pelo menos 12 mortos, 12 mortos, 12 dead, o Ministério da Saúde do Irã confirmou, pelo menos 139 casos e 19 mortes. Olha só que impressionante. Impressionante mesmo, o vírus está se espalhando. Never mind. Ah, fala respiratory. 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 Se tiver dúvida, né, Sayane, você pode checar o Google One... Deu branco. O Youglish. O Youglish, que faz aquela busca nos vídeos no YouTube por conteúdo do vídeo, né, não é pelo título. Então, você pode ir lá e buscar a informação ali, ouvir nativos falando com diferentes pronúncias, né, é bem legal. Então, é isso. Vamos seguir. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Currently large é outro falso cognato, que causa bastante confusão. Grande. Não é largo, é grande. E fatality. Fatality. A sílaba tônica é o tá. Fá, fá. Olha lá, o chua de novo, no fá, né. Não é fá, é fã, fã. Fá, fatality. Fatality. All right. Currently has the same sound as culturally. C, cultural. Current, cultural. Tem. Boa associação, Nadir. A Sayane agradecendo lá que entendeu a pronúncia e tá tudo certo. Vambora. In Italy. Tô falando um pouquinho, assim, o sotaque mais americano. Você pode falar Italy, in Italy, in Italy, tudo bem. In Italy. In Italy. Também é outra opção. Então, pelo menos, já tô traduzindo sem ler. In Italy, at least 374 people have been infected and 12 have been killed, while Algeria, Croatia, mainland Spain and Switzerland all announced their first confirmed cases. Na Itália, pelo menos, at least, pelo menos 374 pessoas foram infectadas e 12 já morreram. Ao passo o quê? Argelia. Olha só que bacana. Argelia. A gente inverte em inglês ou inverte em português. Troca o L pelo R e depois o R pelo L. Então, Argelia fica Algeria. Algeria. Atenção. Croácia. Croácia. E a Espanha continental, excluindo ali as Canárias. E a Suíça. Todos esses países já anunciaram os primeiros casos confirmados. All right. Algeria. Já chamei a atenção de vocês. E atenção a capital. Capital também causa confusão. Olha lá. Algiers. Algiers. Que é Argel. Então, não confunda Argel com Argélia. Algieria. O país é Algiers. A capital, Argel. Momento do Clube Tecla Sap. O que é o Clube Tecla Sap? É um sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube, que é quem processa os pagamentos e faz os cancelamentos também. Não tenho nada com esse procedimento aí, infelizmente. Benefícios exclusivos para quem é membro, para quem aparece com o nome em verde. e o selo de fidelidade ali, coloridinho, que vai mudando à medida que a pessoa vai passando mais tempo aqui no Clube Tecla Sap. Então, no primeiro nível, nível Silver, olha lá, R$ 2,99 por mês, pagamento recorrente. YouTube que processa, lembrando. Você tem os selos de fidelidade, como eu falei agora. Os emojis personalizados, como o Guilherme usou agora há pouquinho, olha lá, o LOL, laughing out loud. Você também tem o nome na página de agradecimentos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tem acesso exclusivo às enquetes, às lives para membros, coisas que só os membros do clube têm. Como eu falei aqui, a enquete, no nível Gold, todos os benefícios que eu acabei de citar, mais o PDF. Tudo que você está vendo aqui na tela, já foi para os membros do Clube Tecla Sap a partir do nível Gold. Quem puder me confirmar aí se já recebeu, se já baixou o PDF. O Adam está colocando lá os emojis personalizados. Obrigado aí pela força. E o nível Platinum, R$ 49,99 por mês, também pagamento recorrente. Todos esses benefícios e mais. Um e-book que vai com todas as lives do mês, todo o texto na íntegra, traduzido. E um arquivo de áudio que você tem acesso em MP3 para você ouvir a narração sem interrupções, para você treinar o listening e rever o vocabulário que você aprendeu. Google Classroom. Google Classroom, uma plataforma de IAD do Google. Muito legal. Todo o material didático fica lá, como se fosse um arquivo grandão para você ter acesso às informações lá. E o Brainscape. Brainscape. Exercícios de repetição espaçada. Um modelo do Duolingo. Tem vários outros sites aí que oferecem para você também reter o material que você estudou. E não deixar que esse conhecimento novo caia no esquecimento. As soon as possible, I'll be a member. Thank you, Sayane. Thank you so much. Olha lá. O Adem está me confirmando que já baixou. O Jonas Pereira também. Ótimo. Maravilha, gente. Muito obrigado. Hi, Nilda. Welcome. Conteúdo continua grátis no canal, né? Vamos falar o português, claro? E eu sou grato a todo mundo. Está aqui, está participando, está curtindo, está interagindo, está ajudando o canal a crescer. Muito obrigado a todos vocês. Quem tiver interesse, quem puder, quem se interessar, botãozinho aqui embaixo, seja membro para obter mais informações e também fazer parte dessa turma aí que me ajuda a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. All right. Thank you so much. Thank you, thank you. Aqui os apoiadores. A turma que chegou há pouco tempo, do Álvaro Pompeia, que está por aqui hoje, até Willamy dos Santos Oliveira, turma com menos de 30 dias no Clube Tecla Sarp. O selo de fidelidade é amarelinho. Great, 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 great. Thank you so much. Há menos, há menos não, há pelo menos um mês, da Ana Maria Lacava até o Dair B, from Brazil. De dois a cinco meses, o selo passa a ser verde, do Adem Leonardo, que está aqui hoje também, ao Sebastião Ferreira da Silva. Olha que legal, turma bacana aí. A Eliane está aqui, olha só quanta gente bacana mesmo apoiando o canal. De seis a onze meses, o grupo é maior, mais tempo, Adriana Minervino ao Magner Valadares de Sales, nessa primeira página. Selo vermelho. E aqui, na segunda página, do Marcelo Simões até o William Domingues. Thank you so much. E a turma pioneira, que há mais de um ano, já temos duas páginas também. Olha só que maravilha. Da Amanda até o Vandir Pereira, nessa primeira página. E aqui, ó, o Vicente Filho e a Viviane Santos, fechando a turma de apoiadores do canal. Muito obrigado a todos, membros e não membros. Eu faço isso porque eu gosto e por causa de vocês, evidentemente. Se não tivesse público, não teria live. Obrigadíssimo, gente. E a Silma gosta dos exercícios lá no Brainscape. Que ótimo, Silma. Muito bom saber. Like bacana para quem chegou depois, para quem esqueceu. Se inscreva se você estiver aqui pela primeira vez. E ative as notificações clicando no sininho. Seguindo com a leitura do texto. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, até agora, retardou a classificação do coronavírus como uma pandemia global. Mas o surto, cada vez mais, chega perto da definição desse organismo internacional de saúde. É, minha gente. O caso é sério, o caso é grave. E o caso demanda atenção de todos. Olha lá. W-H-O. Importante, essa sigla em inglês não é falada. Who, né? É soletrado mesmo. W-H-O. W-H-O. World Health Organization. É OMS. So far, o adverbio, até agora, por enquanto. Vídeo aqui legal do canal. Por que o Present Perfect é tão difícil? O português não tem um equivalente direto para o Present Perfect. Tem mais de uma opção. Então, por isso que causa confusão. Assista o vídeo aí. Se você quiser dar aquela garibada. Garibada, não. Como é que é? Guaribada. Sei lá como é que fala. Dar um trato. Dar um jeito aí no Present Perfect. Para depois gabaritar a prova. Vamos lá. Hold off. Phrase of verb. Adiar. Postergar. Retardar. Held off. Está escrevendo aí a Adriana e a Nadir. É o passado, né? W-H-O. Has. Has. Como é que está aqui? So far, held off. Has. So far, held off. Aí está no particípio passado, na verdade. Até agora. So far. Aí é o adverbio, né? Uma expressão sinalizadora de que você vai precisar usar o Present Perfect. Até agora. Mas o phrasal verb é hold off. Como escreveu o Marcos Aurélio É novidade para ele também, legal Mais uma para a conta E bari, atenção, bari é uma palavra Polissêmica, pode significar Corpo, pode significar carroceria Pode significar uma opção de coisa Entre outras, um organismo Um órgão internacional Enfim, um órgão, pode ser nacional Pode ser internacional, no caso aqui É um órgão internacional O Sidney também não conhecia A hold off, nem o Jonas Olha só que legal Estou lembrando o vocabulário Vai sair daqui melhor do que entrou Então a diretora do CDC Da Vigilância Sanitária A doutora Messonnier Disse na terça-feira Que a situação já atendeu O caso já atendeu Dois dos critérios De uma pandemia Primeiro, o fato Do vírus ter causado doenças Inclusive doenças que Levaram à morte E um contágio Interpessoal De pessoa para pessoa Prolongado É o que está acontecendo As pessoas estão se infectando Se contagiando Diretamente Person to person Isso pode ser postponed É um sinônimo, Silma Bem lembrado A diferença É Não sei se é mais intencional Hold off Tipo assim Eu segurei mesmo Sabe Eu fiz questão De não Não classificar Como pandemia global Postpone Às vezes você pode usar Um adiamento Por outras causas Não sei se tem essa diferença Não estou Estou divagando aqui Criterion Atenção Criteria É plural O singular Criterion Criterion E sustained S S Sustained Que é prolongado Sustentado É correto falar Unices Pode falar sim É substantivo contável Pode ter plural sim Viu, Nando? E agora a gente vai ver aqui Um tropecinho De nativo Tá? É um errinho Gramatical Segundo a norma culta Não pode Mas É Aquele tropeço De nativo Que é Até certo ponto Aceito Num texto jornalístico Assim A gente vai ver aqui agora Acho que vocês vão perceber As community spread Is detected In more and more countries The world moves closer Towards meeting The third criteria Worldwide spread Of the new virus She said O Nando Tá me agradecendo Obrigado Sidney e Nadir Não conheciam Sustained Muito bom A medida As A medida Que o contágio Nas comunidades Nas cidades É detectado Em cada vez mais países O mundo Se encaminha Para atender O terceiro critério Ou seja O alastramento Internacional Do novo vírus Worldwide No mundo inteiro Afirma A diretora Do CDC E qual é o probleminha aqui? Já perceberam gente? Third criteria Se fala No dia a dia Se aceita Em alguns contextos Mas Segundo a norma Em inglês Teria que ser The third criterion No singular Tá? Criteria Plural I enjoy the videos Thank you Gustavo Thank you Gustavo Ok gente To date The virus Has killed More than 2,760 People Globally Deixa eu de novo Trupiquei ali Onde não podia To date The virus Has killed More than 2,760 People Globally 2,715 Of whom Are in Mainland China China's National Health Commission Reported That 406 Confirmed Cases Were identified On Tuesday All but Five In Hard-Hit Hubei Province And 52 People Were killed By the virus Até hoje To date Até a data Até hoje Até agora O vírus Já matou Mais de 2,760 Pessoas No mundo inteiro Dessas Of whom Dessas 2,715 Na China continental A Comissão Nacional De Saúde Chinesa Relatou Que foram Identificados Na terça-feira 406 Casos Todos Com exceção De 5 Na província Mais atingida Que é Hubei Onde fica lá Wuhan Wuhan é a capital Desse estado Dessa província Na China E 52 Pessoas Foram mortas Pelo vírus Só na terça-feira É triste All right Criteria And criterion Are new All right Hard hit Hard hit É a mais atingida É a mais afetada Viu Sidney All but O Adam Está chamando a atenção Por isso Esse all but Causa confusão Às vezes é quase Às vezes quer dizer Todas Com exceção E de 5 É isso que está ali Nesse caso aqui Causa confusão mesmo Ali To date All but Como já vimos Exceto Hard hit Já vimos também Mais atingido E Hubei Hubei Essa é a pronúncia Mais comum Que eu consegui encontrar Hubei The total number Of people infected In mainland China Is now 78,064 Bringing the global total To 80,970 All right O número total De pessoas infectadas Na China continental Chegou a 78,064 pessoas Fazendo com que O total global Chegasse A 80,970 pessoas Triste, triste, triste The situation Has rattled Global markets And led to concern About the long term Economic impact Of the virus A situação A balou Rattle É chacoalhar É balançar Quem lembra Como é que fala Cascavel Em inglês A cobra Você vai Não vai mais esquecer Do verbo Rattle Então a situação Abalou Os mercados globais E causou Preocupação Sobre O impacto Econômico Duradouro Ou de longo prazo Do vírus A coisa não vai Se resolver Aparentemente Tão rápido Assim Rattle A turma ali Dizendo Adriana Sayane Romulo O Sidney Como é que fala Cascavel Quem lembra aí Ajuda Quem lembrar Escreva aí Como é que Se diz Cascavel Em inglês Que é a cobra Que tem aquele Chocalhozinho Na extremidade Assim da cauda Vamos lá Eu vou dar um tempinho Para vocês Lembrarem aí Está ali A pronúncia Rattle No inglês britânico Rattle No inglês americano E economic E economic Diferença entre Economic Economical Economy E economics Vídeo no canal Link na descrição Vá aparecer card Rattlesnake Lembrou o Nando Muito bem lembrado o Nando Rattlesnake Rattlesnake É a cobra Que tem Um chocalho Então To rattle Aqui lógico No sentido figurado Chacoalhou Abalou Os mercados Obrigado 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 Álvaro também A turma já respondendo Rattlesnake Ótimo Ótimo Parágrafo longo Também E a última Estamos já chegando No fim Força 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 Os investidores E os economistas Estão Particularmente Preocupados Sobre O efeito Na economia Ou nas cadeias De suprimento Globais Dessas interrupções Dessas paralisações Continuadas Nas fábricas Da China Mas Esses dois Novos surtos Em duas Grandes Economias A italiana E a sul-coreana Abalaram De novo Rattle Abalaram Os mercados E arruinaram Destruíram Solaparam As esperanças De uma recuperação Rápida Desencadeando Spark Spark É fagulha Sparking Plug É a vela De ignição Do carro To spark É da início É desencadear A derrocada Rout É a queda É a ruína É a derrocada Mesmo Do mercado De ações Dos mercados De ações No mundo inteiro Que é o que aconteceu Essa semana Todas as bolsas Em queda Como vocês devem Ter acompanhado Não é só a nossa Não É todo mundo Que está Apavorado Com esses Efeitos Econômicos Do vírus Ou seja Nos afeta A todos Esperamos Que não Diretamente É lógico Mas Os efeitos Na economia Serão sentidos Por todos Lógico Em maior ou menor Grau Evidentemente Mas Ninguém vai ficar Imune Infelizmente Stock Rout São duas palavras Camila Vamos ver aqui Shutdown É uma paralisação Pode ser uma interrupção Temporária Geralmente Das atividades Mas isso quer dizer Shutdown Aqui é o seguinte A fábrica fecha Porque muita gente Trabalhando no mesmo espaço Vai aumentar o contágio Não há dúvida Exato Silma Não sabemos Até que ponto Chegará o Coronavírus Esperamos que não chegue Nem perto Do que aconteceu Com a Com a gripe espanhola De 1918 Se não me engano Foi o ano que Foi mais grave 1918 Supply chain Cadeia de suprimento Mais informações Business English Parte 2 Está lá um vídeo Completinho Com um monte de informações Palavras Expressões Usadas no mundo Dos negócios E To dash Aqui nesse sentido É destruir Frustrar a esperança É isso que quer dizer To dash Dash também significa Correr Dar uma corridinha Assim Fazer alguma coisa Mas aqui é destruir Speedy Quem teve serviço De Internet Em São Paulo Há alguns anos Vai lembrar do Speedy Que era o serviço Da telefônica Mas enfim E spark Spark é Fagulha O substantivo E também O verbo To spark Se usa em jornalismo Como está aqui Na definição Que é provocar Causar Ou desencadear Como eu falei Stack É uma palavra Que significa ação E route Route É derrocada Ruína Sossobro Olha só Que palavra bonita Para você usar O Sidney Está confirmando Spanish Flu 1918 Thank you so much O Alvaro Acho que esse risco Aí Não sei Não sei Muita gente Corre para comprar Coisa Suprimento Para se abastecer Se tocar Gerando mais Escassez Muita gente Não compra Com esse medo Do Alvaro Ou seja O estrago Na economia É garantido Evidentemente Que o estrago A saúde É muito mais grave E é muito mais Letal Não há dúvida Mas Por isso que eu falei Que todos Seremos impactados Torcer para que as soluções Cheguem E cheguem rápido É isso gente Acabou Obrigadíssimo pela presença Pela participação Like para quem chegou depois E se esqueceu Está aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Ative as notificações Clicando no sininho Thank you very much Thank you very much Os links úteis Como sempre mostro aqui O Unlook Ferramenta para você Fazer busca em mais de mil dicionários Online Gratuita O Youglish Buscas em vídeos do Youtube Pelo conteúdo Para checar nome de Marca De pessoa Aquele artista Como é que fala o nome Daquele cantor Vai lá e procura Tem vídeos de nativos Falando aquele nome E você checa Pronúncia no inglês americano Britânico Australliano Espetacular Clube Tecla Sap Me ajude a levar Conteúdo educacional A cada vez mais pessoas Clicando no botãozinho Seja membro A partir de 2,99 2,99 Não paga nenhum café Vamos combinar Você já passa A receber vários benefícios Exclusivos aqui no canal E o Textos Mastigados Que é um programa do Tecla Sap Com 125 matérias Como essa que a gente leu Todo o texto na íntegra Traduzido Arquivo em áudio MP3 A cada quatro matérias Exercício de vocabulário Dá uma checada lá Teclasap.com.br Barra TM Deixo aqui o bate-papo Como de costume Muito obrigado Para vocês se despedirem Darem o seu boa noite aí E me dizerem O que de mais interessante Levam da live Estão saindo melhores Do que entraram? É Piadinha velha Mas é boa Funciona Relembraram muita coisa? Que é importante, né? Aprendi 10 palavras novas Mas relembrei 60 Olha o João Te acompanho há muitos anos Muito top Seu trabalho Valeu João Obrigado Érica Thanks a lot Guilherme Thanks Today I learned Põe aí o que você aprendeu Guilherme A Sayane Manda um abraço Para o meu pai Abraço para o pai Da Sayane Como é que ele chama Sayane 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 não Sayane Criei um diretório Lissis no Outlook Tenho 867 vídeos Oh louco Eu não produzi tanto vídeo assim não Álvaro Duro encontrar Vou ver se cria um banco de dados Obrigado It was very cool Oh the subject was very cool Thank you Adriana Boa noite Sebastião Um abração para você Que legal Estou me sentindo celebridade agora Mandando um abraço assim A Eliane me agradecendo também Thank you Good night Have a nice weekend Thank you Sempre um tema da hora Saindo muito melhor Muito obrigado Claire Thanks a lot for the wonderful For the wonderful broadcast Getting out Much better than I got in For sure Thank you Sydney O Zé Carlos lá To inch To grapple To hold off To dash All but Rattle Dash Route Que legal Palavras novas Devidamente usadas Para ser Usadas Acho que o corretor ali bagunçou Palavras novas Que você precisa ser usada Para não ser esquecida Acho que ele quis dizer isso A Demi agradecendo A Nilda também Muito obrigado gente Rita Gostei muito Saindo desse último parágrafo Foi o que mais aprendi Não conhecia nenhuma daquelas Que legal Novel A pequena diferença entre Illness e disease Heart hit dash Obrigado Guilherme A Juliana brincando comigo Me chama de teacher Que ela sabe que eu Com sistema nervoso Boa noite people Juliana, Thiago E Priscila Auckland, New Zealand Sempre por aqui Muito obrigado Juliana Muito obrigado mesmo De coração Um abração aí para vocês Obrigado 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 For the wonderful class Thank you Sydney Thank you Leadir Obrigado Nilda Obrigado Álvaro Gente, maravilha A gente se fala Na próxima live Com certeza Um abração para vocês Muito obrigado pela presença Valeu Tchau 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 Tchau